O próximo supermercador é o empreendedor que admiramos muito, que traz consigo os valores inegociáveis de sua família, assim como referimos que é recorrente nas empresas supermercadistas. Décimo segundo filho de uma família de imigrantes italianos, vindo em 1890 na província de Vicenza, na região do Veneres. Paulo Jeremia abriu a operação em Garibaldi, na Serra Gaúcha, com a ideia de comercializar o que se comia nas casas do interior gaúcho de descendência italiana. Mas o posto por servir veio muito antes. Desde a época em que servia no quartel, aprendeu a trabalhar como garçom e depois temperando e assando galeta. Para só depois empreender, posteriormente em 1994, criar Giuseppe, hoje de Paulo. Hoje, esse admirável gringo leva sopa de capelete, bolenda, brustolada, radite, massa e galeta a todos os recantes do Brasil, semeando boa comida, amizade e tradição. E que em breve, vamos torcer que esse será um grande patrimônio gastronômico mundial. Hoje estão oportunizando a todos os supermercados para comercializar os seus produtos de Paulo. Para seus clientes levarem essas delícias para os seus lábios. Chamamos ao palco, mas antes, né Paulo, eu vou chamar o prefeito de Garibaldi e Bento para te acompanhar e fazer essa entrega. Porque é um que começou em Garibaldi, o outro que começou em Bento. Então, para não brigar, os dois vão entregar esse grande prêmio para você. Obrigado. Estamos hoje aqui no Ranque Agas 2023 e o grande destaque aqui é o troféu supermercador. Estamos aqui com o Paulo Jeremias do Edipaolo. Paulo, a gente que vem acompanhando a tua história, uma história emblemática, emocionante, mágica, enfim, fantástica aqui. Podemos dizer que hoje mais do que um prêmio, mais do que um troféu, é um reconhecimento pela sua trajetória e de toda a tua equipe? Eu acredito que sim. Receber o prêmio supermercador promovido pela Agas e já parabenizando a Agas e agradecendo o presidente Antônio Longo, eu quero dizer que é uma satisfação enorme receber, nos dá um reconhecimento a nível, ao Estado, ao país, mas que nos compromete, mas principalmente assim também nos mostra que estamos num caminho a ser seguido. Eu acredito que nos comprometa a fazer mais, a crescer com mais equipes e já agradecendo toda a equipe de Paolo, agradecendo todos os clientes e amigos para aqui e todo o nosso fornecedor. E tem muito a ver supermercado com restaurante. Então, para o nosso setor de gastronomia, todo esse trade, é também um motivo de muito orgulho e também me sentir satisfeito em representar todo esse setor para que cada vez nós crescemos mais, para receber esse turismo que vem na Serra Gaúcha, para poder promover a gastronomia em todo o Estado, com uma variedade cada vez maior e melhor. Em toda a região que nós atuamos, em toda a região que eu conheço como gastronomia, a cada ano a gente fica melhor. E com essa parceria com a Agas, nós comprometemos mais ainda a fazer melhor, atender melhor, ter nossos ambientes e tudo para que seja um crescimento de parceria. Muito obrigado a Agas por esse prêmio, muito obrigado a todos que contribuíram, todos os familiares e tudo que nos ajudaram para esse prêmio. Paulo, eu gostaria que tu falasse sobre um pouco da tua história, desde que tu começou, até chegar a São Paulo, porque nós já estamos te acompanhando em São Paulo. Tu não vai nos abandonar, né Paulo? Não, eu iniciei, eu iniciei na verdade, da roça para servir o quartel e aprender a trabalhar de garçom. Daí emprego na praia, empregos aqui, fomos fazendo, aprendemos a temperar e assar galeto aqui em Bento Gonçalves, no antigo pôr em vinho. E com o conhecimento, depois de sociedades, para saber tudo como funciona, a gente iniciou em 94, então, nosso primeiro de Paolo aqui entre Bento e Garibaldi. É, está até hoje e está cada vez melhor, porque cada vez a gente consegue melhorar. Mas já fez 30 anos. E nesses 30 anos, nós tivemos, então, Caxias do Sul, com quatro casas, temos em Gramado, aqui em Bento, Porto Alegre, na quarta colônia, lá próximo a Santa Maria, no Recanto Maestro. Eu vou te dar um retorno aqui. As pessoas dizem, onde é que tu foi? Foi lá no de Paolo. Eu falo, o pessoal está chegando agora em Porto Alegre, não, leva lá no de Paolo. Que coisa boa isso, né? É, o de Paolo tem esse dom de acolher. Hoje nós não fechamos à tarde. Nós temos, a maioria dos restaurantes de Paolo atendem o dia todo. Às 11h às 22h. É, isso, 23h. Mas o bom é que, assim, sabe, nós temos que satisfazer o cliente, ele tem que ter essa convergência de dias, de horário, de localização e do atendimento. Mas depois que nós fomos, então, à Santa Catarina, né, lá onde está meu irmão Roberto, lá, ao Paraná, que está em Curitiba, e hoje em São Paulo já são seis casas. A última que inaugurou faz duas semanas, em Campinas, onde está o maior sucesso, mas está em Sorocaba, está em São José dos Campos, na Avenida dos Bandeirantes, no bairro Pinheiros e no Lar Centro Norte. E no Max Play agora vai inaugurar dentro de uns 60 dias, então mais uma. Então, o crescimento se dá porque nós temos uma logística que nos leva toda semana, daqui para todos os restaurantes, o padrão e a qualidade de todos os nossos produtos. E o treinamento de pessoas, isso também acontece diariamente, em cada equipe, dias 60, 90 dias, e todos que fazem parte, os mais de 650 hoje já funcionários de Paolo e colaboradores, já todos muito bem treinados, e aí só acredito que faz muita diferença. padrões, aplicar os padrões, ter a qualidade e ter o atendimento, o ambiente, onde as pessoas realmente se sintam felizes no de Paolo. Bom, hoje com o prêmio, o troféu ao supermercador, só me resta uma frase, tudo isso que nós estudamos, que sirvam as tuas façanhas, do de Paolo, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado, e nossa responsabilidade, nosso compromisso é continuar a fazer bem, fazer bem feito e poder levar essa culinária, essa gastronomia para o Brasil todo e ser guardiões dela, saber que ela vai continuar há muitos anos fazendo esse projeto de vida, também de uma gastronomia que a imigração italiana, com tanto amor, nos presenteou aqui. Obrigado. Obrigado.